Olha isso, tá muito certo, vai ficar bonito. Vertei em mão, ficou bonito, hein, cara. Vertei, irmão. Ficou legal, gostei. Mas roda a volta. Isso. Caraca. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Duby, estamos na Vistside. Vocês já viram, a gente tá gravando um monte de vídeo. Saiu o vídeo do meu pneu novo no carro. Dá uma volta aí que vocês vão achar. Depois saiu o vídeo personalizando o farol dos carros. Mano, a gente fez umas personalizações muito loucas dos faróis. Depois o backfire, aquele fogo saindo do carro maravilhoso. E agora a gente vai gravar a entrega de um carro, de uma Hilux, toda personalizada pela Vistside. Que eu achei maravilhosa, falei, mano, vale a pena, vamos lá gravar ela. E depois, no próximo vídeo do canal, vai sair uma entrevista sobre o Touring Season 1. Aí esse site deles faz umas personalizações animais. Apesar desse cara não ter feito, tipo, por exemplo, a roda. É uma coisa que eu acho que muda muito o carro. O carro, mano, ficou muito agressivo. Ficou muito louco. Muito bom gosto. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. A gente vai bater o papo com o Daniel pra perguntar o que foi feito. A gente vai gravar a reação da entrega do carro pro dono. E depois um takezinho top, com a musiquinha top de escurtirem o carro, fechou? Então deixa aquele likezinho de tetra uma hora, muito obrigado. Um beijo e bora pro vídeo. Galera, Hilux com Animal, vou mostrar pra vocês, peraí. Opa, não. Desprezo ainda. O dono desse polo Animal Polento, mano, que saudade. Mano, é o grande bruxo aqui, ó. Fez a mágica. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. É melhor. Ele vai falar aqui. Ganha, mano, tranquilo? Sobe. Conta pra nós a mágica aí. O que foi que você fez nesse carro aí? Na Hilux? É ela mesmo. Então vamos lá. Pintamos a roda de preto brilho, pintamos os parafuros de pintura epóxi, envelopamos o carro de preto, fosco, satin, tiramos todos os cromados, envelopamos algumas partes de preto brilho, envelopamos os faróis, trocamos a ponteira de escapamento, fizemos um pouco de couro, fizemos o desbloqueio de tela, colocamos a subida de vidro com o fechamento do retrovisor, ligamos os daylights, que não vem nela na fábrica, formamos um acessório. Estamos esperando chegar a capota elétrica, que ainda vai vir a capota da caçamba. O sprint booster, que vai no pedal do acelerador, kit de carroceria, pode subir um pouquinho ela, duas polegadas, as letras no pneu, e estamos convencendo o dono de botar um pneuzinho maior. Boa. Eu acho que é basicamente isso aí. Nossa, basicamente, básica, bem humilde assim. Transformamos o carro assim, mexendo só com couro. Carro original, você vê o carro original. Original, mas... Só brincou com cores, instalamos o daylightzinho. De original, que não tem original, é daylight, e o couro, só. O resto, só brincamos com couro mesmo. Tiramos cromadinhas, maçanetas fizemos da cor do carro, retrovisor da cor do carro. Porque a Hilux, ela é linda, mas ela tem muito cromado. Eu nunca fui fã de cromado, dependendo do carro, né? Tem carro que até aceita o cromado, mas esse carro não. Aí agora, futuramente, nós vamos mexer no farol, que o Adriano que vai fazer. Isso aí é uma questão mais de tempo. Nós ainda vamos alterar algumas coisas nela. E o Ale está tentando achar a grade da frente, que é escrito Toyota. Que vai ficar legal. Vamos tirar esse símbolo da Toyota e vai estar escrito Toyota. Nossa, animal. É isso aí, mano. Que a gente fez por enquanto nela. Mas ela ficou sensacional. Vou entregá-la agora para o cliente, vai ser surpresa. Entendeu? O que ele está fazendo para o filho. E eles não viram o carro, eles viram algumas coisinhas pelo Instagram. Sendo que a gente não estava nem postando muito. E daqui a pouco eles estão aí, os caras vão filmar aí essa entrega. Que vai ser da hora, vai ser engraçado. Valeu, mano. Certo? Tamo junto. Ah, não. Se liga só. I don't talk too much, I'm never speaking up. I just keep my secrets hidden. Tell me lies. Tell me lies. Oh, you graduated with a 3.5 GPA in communications. And you in LA for the day. This is your vacation. Brought your friends into my crib. But she the only one that's staying. Well, that's me. She being a little cocky. We can do it on the stairs like I'm Rocky. I can prepare you a three-course meal, but it's not me. I'd rather eat an ala kibachi. So stop the conversation. It's like a holiday. The way you bless me, girl, that's godly. So come over tonight. Ain't nobody home. We can fuck anywhere. You already know. So keep on the lights. We got nothing to hide. This ain't no surprise party. We can start on the bed. End up on the floor. Fuck in every room, girl. I'll give you a tour. This ain't no surprise party. Girl. And you don't need no invitation. Hey, my. It was you who sent me to paint the lemon green? It was? It was great, man. It was great, huh? It was a great taste. It was beautiful. It was beautiful, man. It was beautiful. Man, the orange wheel will combine with this car. Let's go. Let's open it for him to see. What? What's good? What's good, man? Everything? What's good? Alright. What's good for him? What's good? This is good. This is good. It's nice. It's good, man. Bye. I'm good. It's good. I'm good. That's good. God. Não vive outra coisa, né? Que bom, que bom Que bom Onde é que foi pra lá? Onde é que foi pra lá? Foi pra lá Foi pra lá Mas vai mexer mais algumas coisinhas depois Mas ficou sensacional, tá? Ó Ficou bom Tá sensacional As letras do pneu ia dar um charme a mais É, mas não chegou a tempo Ah, tá bom Aí aqui nós envolvemos o truco-prime Ah, agora aí, ó Aí colocamos um full light Tudo full light A carne inteira, né, né Mais óbvio? É Isso aqui é a hora que secar, por causa da água Você não tem pedido cura Tudo light Na full light Tenta aqui, placa inteira O motor original tá aqui Aqui eu usei o light original Lá da frente do para-choque Vamos lá E esse aqui E as lâmpadas de luminária do carro Esse aqui é um presente que você tem que ver a purificação Ah Presente que não aconteceu Tá vendo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso aí Que tal? É isso aí É o que eu vou fazer Isso aqui foi tudo que foi feito no carro Assinado por toda a equipe E fica aí pra vocês Parabéns, cara Cara, esse é isso Você nunca viu que é maridão? Marcado Eles são da Domina Brasil Ele é o YouTube Ah, é? Vai pro canal, vai sair tudo lá Entregando É bem provado O Gu O Dan Você já filmou ele saindo do Paquinha alguma vez? Não, não foi do Paquinha Passou na seguida da Europa Tinha uma viatura saindo acelerando Acho que o Felocê filmou É difícil, viu, cara? Ai Deus, viu Você não foi atrás agora É Porsche? Os caras não foram atrás, ó Tá lá, tá lá, descansando Como você falou O Porsche não para, né? É, o Porsche os caras não falam É Os caras foram atrás Claro, né? O Porsche os caras não vão alcançar nunca Não vai pegar nunca Não vai pegar nunca Não vai pegar nunca Porque eu vi o vídeo seu, cara Vai lá na Lamborghini, né? Vai ser que usa o PSI também Parou uma Lamborghini, cara Parou uma Lamborghini, cara Esse é o nome Eu sou um fã das lojas Que passam no History Channel Tip Fuzzi E eu sempre imaginei em fazer o carro também, né? Mas confesso que eu não tinha muita informação E não tinha indicação de nenhuma loja Que de fato trabalhasse com esse tipo de serviço, né? De transformação de carro, etc E aí pra minha grata surpresa E uma indicação de um grande amigo meu Que eu conheci a loja Que é meu primo, né? Que é o primo Que é o Felipe Que mora no prédio dele E confesso a você que superou todas as expectativas Mas eu, sinceramente Eu não imaginava Que eu me deparar com um outro Quer dizer, é um outro carro E quem mais me... O mais recente de novo foi o meu filho Gustavo Ele que adora mexer com o carro Pinta-roda Eu sou meio dos outros Dos antigão E você me confessou Que você gostava dos cromados Eu sempre gostei dos cromados É... Que aí você mudou essa sua... Depois que ele viu meu carro, né? Os pintadores Mas eu confesso que eu... Eu... Eu me apaixonei Por esse estilo de carro Por esse... Desenvolvamento Um negócio mais rebelde, né? É, mas... A marca sua, né? Com certeza Agora... Não sei Mas... Claro que... O trabalho Ele... Ele... Ele se deve Essencialmente pela qualificação Que tem na loja do Daniel Porque eu não conheço uma loja Que faça esse trabalho Com amor Com amor Não pensando só no dinheiro, né? Se fosse isso, você já tinha saído fora Dinheiro é consequência Eu estou muito feliz E grato, eu tenho agora não só uma loja, como também tenho um amigo Legal Estamos juntos Obrigado Parabéns pra vocês, hein? E o carro traz felicidades pra todo mundo aí E aí Obrigado.